Muito bem, os motores já roncam, eu também, e agora vamos ficar lá só para ouvirem o início da prova. Tem prova! Tem prova de Diogo Ramos! Silvério Monteiro vai, 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 vai tentar garantir a presença. Luís Monteiro, comanda Diogo Ramos! Aí estão eles! Aí está a joga lá! Alta que se arremolha para ti, meus senhores! Lindo! Silvério Monteiro, com alguma dificuldade para todo o seu pole e nesse funcionamento! Aí vem Luís Monteiro, com a outra parte, 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 o Diogo Ramos também passa em grande posicionado! Aí vem o terceiro! Eu caio por cento do meu primeiro! Passa também o João Costa e o novo Rale, que manda mais uma posição ao Rubicatos! Vai, 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 vai! Silvério Monteiro, mais uma pequena passagem, mas já passou um homem zoomável! E vai tentar chegar à pele, mas para sempre. O cara quando sempre junta, entende o marco ao cargo, mas eu vou passar para lá! São Duque Brerabeiro, o duque Brerabeiro e o Gostal da Cine. A tenANC! Está bem mal! A linha da forma pro Grifato, ainda passa muito bem! Então vem o Fabriolene, um gol! Para tudo! Eu até to o Partizisto. Ele já sai? Paulo Costa! Vamos cá! Vai, vai! Vai, vai! Foda-se! Para! Para! Sá de encosta! Eu fui à procura da carteira! Não vai! Ei! Mata! Sá de Jorges! Vai, vai Tiago de Juca! Vai, vai Fernando! Empurra-o! Agora o buraquinho é estreito! Agora! Agora! Quem é que gosta de coisas apertadinhas? Oh! Pois por aí não passa! Ai, ai, ai! Está bem! Ai, ai! Como é que eu faço nessa curva? Trava-o! Trava-o! E deixa-te cá! Esse! Vai! Vai! Tiago de Juca! Tiago de Juca! Vai lá! Vai! Vai! Andréa Senna! Está para de saber que está ali uma viatura! Está bem apurto! Será que ninguém vai desviar aquele carro? Uma final espetacular! Com um grande capitão de Barajá! Os carros continuam a mexer-se com bom ritmo! É bem o Silvio Monteiro para mais uma passagem! E também o Tiago de Juca com o seu carro! Vai Tiago! Passou! Estou por aqui estreitinho! Estou por aqui estreitinho! Estou por aqui estreitinho! Estou aqui incrível! Olha incrível! Relativa! A boa noite! Um grande capitão sem dúvida! E uma grande final do 2-0! E agora já esteja uma grande, grande grande, que é isso que estou a ouvir. Mais um nome da Ramos, e o André Cena também vem mandado, o Jorge, o Bruno e o Silverio. Nando Ramos, Fernando Rocha, desculpem. Vamos mais ou menos ali nesta manga de final, esta grande final deste último grande prémio, Ourin. O que é nossoоды? Ourin. O que é que é nosso creme? O que é nosso creme? O que é nosso creme? O que é nosso cérebro? Pega a tábua! oi já mato porque há uma grande joguinha e o somente se torna bastante hoje e se torna muito grande o que é aorsa? o ombro da guerra é o primeiro É o primeiro! É o primeiro é! Não, não é o primeiro é! É o primeiro é! Chega-lhe Tiago! Chega-lhe! Vamos agora! E aproveitam! Guardadas traseiras! Seu Délio Monteiro, três louros uma! Lá-tua, lá-tua! Pronto! Por acaso, vocês são uma senhora! São uma pelu! Espenato! Em cada curva estamos nesse bambi que está um virado para um lado qualquer! Olha a senhora! Entrava! Vocês também já estão sendo variados e precisam dar uma cheia! Vai André! O André está-se a febrar o 99! É bom moço! É bom moço! É bem o Tiago Frachuca que chegar ao fim! Chegar ao fim! Com o carro estão direito! Não é fácil! O André Sino Rocha! Faltam duas voltas a seguir à passagem da primeira do primeiro que é? O treino! O 44 para fazer prova com o público especial! O Nilson Rocha passa esta e passa outra! Vamos agora em primeira, claro! E estamos quase a chegar ao fim deste grande prémio de Stockard! O que é? O que é? O que é? Está bom! Está bom! Fecha tudo! Aí! É a última volta para Diogo Ramos! Aí está ele! É a última volta para Diogo Ramos! Meus senhores! É o final deste grande prémio de Stockard nesta semana! Há alguns particulares que ainda estão mais para Diogo Ramos! Para Diogo Ramos! E daí o Tiago Frachuca no seu grandíssimo ritmo de Stockard! Chamada! O prémio também! O que é? 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 Mostrem-lhe as bandeiras todas porque elas não saem na pista! Bem mais baradas! Olá! Muito obrigado a todos! A fina! Vamos! Para todos!